Padre Jonas, tratando do mieloma, acho que eu contei para o senhor, no dia 20 de abril do ano passado, 21, ele passou mal, pegou uma pneumonia e no caminho para São Paulo, ele se tratava lá, ele ficando sem respiração, nós pensamos que era do pulmão e chegando lá no hospital, quando ele foi atendido no pronto-socorro, ele foi para o quarto e foram fazer uma tomografia do pulmão e ao entrar na maca para fazer a tomografia, o Padre Jonas infartou. E infartado, foi aquela correria, levaram para a UTI e depois estende no coração, ficou internado ainda alguns dias e o cardiologista dele chegou e me disse, Luzia, eu não saberia como lhe dar a notícia. Padre Jonas, mais uma vez, reagiu e veio para casa. Veio para casa, continuou o tratamento e um dia conversando, ele me disse assim, eu disse para ele, nós temos que comemorar o 20 de abril, Padre Jonas, porque o senhor nasceu de novo. Aí ele disse assim para mim, quer dizer, deviam ter outras pessoas também perto. Deus só não me levou porque eu ainda tenho uma missão. E eu disse ao senhor, eis-me aqui. E aí ele pegou o estatuto da Canção Nova, os nossos documentos, o estatuto, né? Canônico, e me disse assim, eu vou trabalhar nisto aqui. O Papa Francisco quer mudança. Então, a minha missão será trabalhar nos estatutos, com o conselho geral, é claro, com aqueles que fazem parte, faziam parte da equipe dele. E eu vou trabalhar, porque eu ainda tenho esse tempo para obedecer o Papa. E aí ele começou a trabalhar, Maria Marta está aqui, o Padre Vagner, os conselheiros, né? O nosso vice, também ele convocou alguns mais antigos, pessoas que ele ouvia. E, enfim, terminou a reforma do estatuto. Do jeito que ele queria. E ele sempre, quando ele queria alguma coisa, ele punha embaixo da toalha do altar. Ali, ele fazia as celebrações, as orações, na capelinha dele. Ele pôs ali e falou, pronto. Agora temos que mandar para o conselho geral, concluir, fazer uma assembleia geral. E tudo isso ele doente. Com mieloma. Quando a assembleia geral aconteceu, ele estava no hospital. Quando ele soube que terminou a assembleia geral, ele falou assim, está feito, graças a Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, Deus abrevia o tempo na nossa vida, como está no rei, né? Sequiel, Sequias. Para nós entendermos, como o Papa Francisco fala. A nossa vida é uma missão. A minha vida é uma missão. Então, Deus lhe concedeu esse tempo, um pouquinho mais, um ano e pouquinho, para ele fazer aquilo que a igreja pediu. Com obediência, docilidade e alegria. Ele estava muito alegre quando soube que a nossa assembleia geral tinha aprovado. Mas, mais alegre ele ficou, quando a Maria Mata ligou para ele, que é a nossa secretária, e disse, padre, eu posso mandar para Roma? Aí, ele disse, para Roma, está feito. Então, eu quero dizer, padre Jonas, feito tudo para todos. A canção nova, eu quero, eu quero ser dócil, a divina vontade. E eu quero ser dócil, a igreja que está aqui, olha, de forma maravilhosa. Tantos bispos, arcebispos, padres, religiosos, leigos. Nós somos um espetáculo para o mundo. Nós aqui, a igreja católica, para a glória de Deus. Amém. Obrigada. 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 Obrigada.